E aí Salve guys, hoje eu tô aqui no nosso segundo dia do Greengal e eu quero fazer algumas considerações aqui pra vocês Antes de continuarmos aqui a nossa gameplay, seguinte de tudo Eu gostaria já de avisar vocês que eu fiz uma participação no podcast lá do canal do Ed, tá? Então se você quer saber um pouco mais sobre como surgiu aqui o canal no YouTube, como é a questão do nome Saber um pouco mais da minha vida pessoal também Passa lá no canal do Ed e olha esse podcast, vai estar o link aqui na descrição, tá bom? Então conto com vocês lá caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre mim E vamos lá, hoje é um dia que a gente vai dar continuidade à história Eu tô com a ideia da gente fazer o seguinte A gente fazer em live criações de itens, né? Fazer em live a nossa base, etc Lives lá na roxinha que vocês conhecem, tá sempre aqui na descrição como canal de lives E aí talvez aqui nos vídeos a gente só fazer questões de campanha Então a gente vai ter os vídeos focados na campanha do jogo e também nos estruturais, é claro Mas a nossa criação de base, etc, vai ter o foco lá nas lives, tá bom? Eu tô com essa ideia, se vocês se apoiarem eu vou fazer sem dúvida nenhuma Vamos lá, qual que é a nossa ideia hoje? Claramente que não citei campanha Então já vamos começar aqui, a gente já vai construir a fogueira Porque a gente tem que fazer a bebidinha, a bebidinha lá da tribo Pra dar continuidade à nossa história Vocês vão sempre ver aqui a questão da história, conseguir ajuda? Preparar e beber e verificar a localização da lambda 2, tá? Então vamos lá, vamos com tudo já aqui na nossa cria da fogueira E vamos construir a primeira fogueira Eu tô sem galhos pequenos? Não, eu tenho sim Acho que eu já tô com os galhos todinhos aqui que necessita Pronto, já tô Vamos dar uma olhadinha nas nossas necessidades Aqui a gente tá com complicação de água E tudo mais Carboidrato a princípio tá ok Então Vamos dar um foco aqui, tomar um pouquinho de água Tem um sapinho dançando ali E um caranguejo ali pra gente comer Eu deixei as caras secando aqui que nem a gente já fez Então Tem uns dias, a gente vai deixar nesse processo aqui secando Tô vendo ali que tem em cima ali o quanto tempo ela demora Mas Vamos que vamos Seguinte, pra gente fazer Essa querida fogueira funcionar A gente precisa ter alguns itens, né? Vamos verificar se eu já tô com os itens aqui que eu não lembro Eu tenho folha seca Tá, eu tô nessa dúvida O cipó a gente precisa pra criar Então Eu tenho folha seca Tenho tudo certinho aqui Eu só preciso Da nossa querida plantinha então Me falta a plantinha Essa plantinha vermelha que ela fica aqui no canto Se não me engano ela tá aqui no canto Vou pegar a castanhazinha que caiu aqui Cara, cadê a plantinha vermelha? Eu costumava encontrar ela aqui no lado Enfim Eu já encontro ela É uma plantinha vermelha bem pequenininha Que a gente usa pra fazer aí a nossa A nossa bebida, né? Mas vamos fazer o seguinte Esse machado de pedra ele quebra O tempo inteiro Então vamos aqui na caverna E um detalhe Se vocês tiverem dúvidas Ah, posso beber tal coisa? Isso aqui eu posso comer? Isso aqui eu não posso? Tal Podem comentar aqui embaixo que eu vou ajudar vocês, tá bom? Vai falar sobre isso aí Eu tenho a listinha tudo certinho aqui Itens que dá pra gente se alimentar no jogo Já estamos aqui nos crânios Peguei obsidian já Que é o nosso objetivo aqui, tá? Obsidian a gente vai poder Construir um machado Machadinho melhor Tem que quebrar esse aqui Eu já vou construir E vamos de sequência Aqui no nosso querido Nossa querida floresta, né? A gente tem que encontrar aquela planta vermelha que eu citei Eu particularmente não vi ela no meu inventário Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar esse fogo aqui E aí eu verifico se eu tô com eles Vamos aqui já na mochila Eu tô com a tábua de fricção Então a gente vai ter que confeccionar Ó, tábua de fricção e galho pequeno Feita a broca manual Ele gasta a nossa estamina, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado E eu tenho também o ninho de pássaro Eu não vi que eu tinha o ninho de pássaro aqui Vamos inserir ele e vamos ver se já vai funcionar Dica minha pra vocês Não se agachem quando vocês estiverem com fogo na mão, tá? Fiz o fogo Se eu me agachar aqui ele vai cancelar Então Não façam isso Eu tô com as coisas pra... Não, eu preciso Da plantinha que eu citei que é a chacrona Essa aqui, ó Essa plantinha lembra um pouquinho o Guaraná Tá? Se assemelha muito com o Guaraná Pronto, coletamos ela Já dá pra gente iniciar Aqui a nossa continuação da história do jogo O vídeo vai ser bem rápido, tá? Vai ser realmente pra gente dar foco A essa história Porque eu tô trazendo o vídeo de 20 minutos E fica um pouco maçante pra vocês Então vamos lá Eu quero dar essa continuidade aqui pra vocês E aí recursos e etc Na Twitch Fizemos a bebidinha como manda A página Tem uma criança aqui Já vamos seguir a criança Correr atrás da criança Vem cá, moleque Meu Deus Caiu o FPS Que bonito, hein? Bota aqui, menino Qualquer criança fica rindo, né, cara? Mas, ó É tipo uma Vamos dizer que é uma espécie de alucinação, né? Que tá rolando Causada pela nossa querida bebida ali da tribo Essa pedra Ela tá ali mesmo no mapa, tá? Se você ir Vai tá essa pedra ali Nesse começo de jogo Ele é Essa pedra importante Dá pra gente dizer assim Estamos vendo a luz branca Ó, garoto Cadê você? Cadê o moleque? Que legal Se a selva tivesse dominado Absolutamente tudo Aqui eu não consigo correr, então Tem que ser nessa Nessa caminhadinha mesmo Vamos tacar um alô aqui, ó Tem resposta Surgiu uma voz, ó Mia? Você é você? Só mandou aquele Mia É você Primeiro contato Sempre é difícil Eles são muito cautelosos Tive aqui eles, né Os membros da tribo Não lembram de nada Você tava me chamando Eu saí correndo da tenda E Eles precisam ser A civilização tá acabando com eles E nós nem notamos Aparentemente eles atacando ela aqui, né? Tem um mapa aqui, ó Vila, bot Tem vários pontos no mapa A gente tem que interagir com ela Ok Quando a colonização americana começou Os conquistadores trouxeram suas doenças pra cá Muitas tribos foram aniquiladas E as que restaram fugiram para as profundezas da selva O cacique Kiwini falou sem parar Sobre gerações inteiras de seus ancestrais Sendo dizimados até receber uma dádiva da selva Eu, ingenuamente Garantia as nossas boas intenções Vou colocar aqui na Mia de novo Shumil Seguimos Tem uma fogueira aqui agora Eles confiaram em nós Nos aceitaram como parte deles Até Até dividiram seu segredo com a gente Ele está aqui Está tomando alguma coisa Ele está com um presente nas mãos Eu só quero Tem um presente aqui, ó Vamos pegar Orradinho Mesma mensagem de antes Bom, não conseguimos Bom, não conseguimos pegar os presentes Não rolou Infelizmente não rolou Não teremos os presentinhos Bom, voltamos Bom, voltamos Olha só quem está no nosso rádio Eu não posso viver sem você Travou o jogo Mia, está com você? O que aconteceu? Você está bem? O que aconteceu? Você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava perdendo No meio da noite Eu saio com a linha para te procurar E tudo o que eu lembro É de correr e cair Espera aí, você caiu? Não parece nada bom Tudo bem, calma Respira Sabe onde você está? Estou lendo para vocês Porque a legenda Às vezes pode ficar pequena Aí no vídeo, né? E é mais difícil De vocês entenderem A história daí Beleza, ele não faz ideia De onde está Você pode me dar Alguma pista de onde está Um ponto de diferença Ou algo assim? Vou responder para ela A aldeia tribal Está deserta e não sei porquê É uma aldeia grande e redonda? Não É bem pequena Só uma chopanas Não é a aldeia principal Pode ter em qualquer outro lugar Nós achamos todos os acampamentos Por outro jeito Encontrei o mapa Está meio queimado Mas tem um lugar chamado Lambda 2 Marcado Não sei o que é Você sabe? Não, acho que não Consegue chegar lá? Não, acho que não Consegue chegar lá? Vou tentar A voz está falhando Sem esperança Volta aqui Poxa Vai fugir com a minha flecha Bom Nesse momento Acaba A nossa partezinha Da campanha E a nossa nova Entrada do caderno É referente A nossa querida O objetivo Sobre Ir lá Para outra região Tá Que é a Lambda 2 Temos um tatuzinho Aqui Já saiu Indisparado O tatuzinho Não tem nem chance De conversar com ele Temos um diálogo novo Disponível Esperando aqui Você sumiu O que aconteceu? A bateria acabou E não podemos falar muito Só me diz onde você está Tá salvo Vamos nos concentrar Em como você está Conce tudo Eu sempre estarei Que se precisar conversar Vai lá Pode deixar Beleza A gente tem vários Diálogos com a Mia E é um detalhe Cada vez que você Toma ali Aquela bebida Da tribo Esse sapo é venenoso Hein Seus ver que é venenoso Não comam ele De jeito nenhum Nem peguem Só de pegar ele Vocês já ficam com veneno É Assim que você Tiver essa questão De diálogos Aqui Você tomar a bebida É Vai resetar tudo Tá Suas coisas vão todas Voltarem pro máximo Etc Sua energia Estamina Tudo pro máximo Então É sem preocupações Cada vez que vocês beberem Isso vai acontecer Eu estou tocando a musiquinha Provavelmente Aquela Que eu acertei A flecha está por aqui A música está bem frequente Olha esse sapinho azul aqui Guys Não peguem ele Mas é o seguinte A gente vai Para o lambda 2 Daqui um tempo A gente precisa fazer Algumas coisas Antes de ir pra lá Tá Eu vou pegar Coisas em live Etc Antes da gente seguir Mas eu já dou a informação Para vocês Que estão fazendo a história Também E querem ir mais rápido Do que eu Não querem Ir necessariamente Com a sequência dos vídeos Sigam nessa região Aqui À esquerda Da tribo Tá Que é onde a gente Encontra exatamente Aquela Aquela pedra Onde a gente ultrapassa Se ultrapassa Por uma pedra Naquele momento Da alucinação E essa pedra Ela realmente existe Ela estava aqui Mas após a alucinação Ela é retirada Como vocês estão vendo lá Então Se torna uma passagem Para nós E é uma passagem Que nós devemos utilizar Eu vou ter que ir para lá Daqui a pouco Quando a gente fizer A nossa próxima parte de campanha A gente vai para lá Então fiquem de olho Porque tem coisas importantes Naquela região Que a gente precisa passar Tá Fiquem de olho Aqui no canal Sobre isso Mas o vídeo Não fica tão longo Quanto os outros vídeos De Green Hell E realmente a gente Poder dar esse foco A campanha aqui E não apegar recursos A coisas E etc Vou deixar por aqui Com vocês Tá bom Espero que vocês tenham gostado Já deu para dar Uma avançadinha na história Já fica curioso aí Para vocês Sobre onde está a Mia O que que é Lambda 2 E etc Eu particularmente Já joguei história Então estou com esse conhecimento Ainda bem que eu estou Porque o jogo é meio confuso E assim eu posso explicar Um pouco melhor para vocês Sobre a história do jogo Então fiquem sempre de olho Aqui no canal Que a gente vai postar Essa série de vídeos Do Green Hell Se vocês quiserem Mas só se vocês quiserem Vídeos aí talvez Todos os dias de Green Hell Fazendo um pouco do jogo Posso trazer Tá O Green Hell é um jogo Que eu curto muito Que eu ainda estou na pegada dele Então Se torna um pouco mais tranquilo Para mim fazer isso Se vocês quiserem Eu posso trazer Digamos esses vídeos Praticamente diários De Green Hell Aqui no canal Para que vocês não fiquem Esperando tanto entre um vídeo e outro Mas vamos que vamos E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Ative o sininho Para receber as notificações É isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau